Amor Cantando, sorrindo Pedindo entrada no coração O nosso amor já tem patente Tem marca registrada É amor que a gente sente Eu gravo até em disco Todo esse meu carinho Todo mundo vai saber O que é amar certinho Esse tal de amor não foi inventado Foi negócio bem bolado Direitinho pra nós dois Foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado Foi negócio bem bolado Direitinho pra nós dois Amor à primeira vista Amor de primeira mão É ele que chega cantando, sorrindo Pedindo entrada no coração O nosso amor já tem patente Tem marca registrada É amor que a gente sente Eu gravo até em disco Todo esse meu carinho Todo mundo vai saber O que é amar certinho Esse tal de amor não foi inventado Foi negócio bem bolado Direitinho pra nós dois Foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado Foi negócio bem bolado Direitinho pra nós dois